Até aqui, todo mundo tem tangenciado a questão militar, tentado evitar, contornado, mas chegou a hora. Chegou a hora dos militares se sentarem diante da Polícia Federal e se sentarem no banco da CPMI e explicarem que tipo de relação absurda é essa que se estabeleceu no governo Bolsonaro. Qual é a cadeia de comando que faz com que um hacker conhecido, notório, já condenado, seja levado por uma deputada federal ao Palácio da Alvorada, conversado com o presidente da República, de lá se desloca para o Ministério da Defesa, se reúne com o general, com o ministro e passa a dar dicas para militares que integram uma comissão que fiscaliza o pleito. Quer dizer, é uma loucura e se isso aconteceu, os militares têm de ser chamados a dar explicações. Se trata de objetivamente delimitar quem e com qual atribuição fez o quê, porque isso diz muito a respeito da corrosão de uma instituição importante da República por uma ideologia e por uma ideia golpista. A gente sabe que a história do Brasil está invada de momentos em que os militares flertaram com soluções golpistas quando não praticaram e promoveram e se beneficiaram de soluções golpistas, como aconteceu no golpe militar que levou a uma ditadura de mais de duas décadas. Então, a gente tem de entender até que ponto a instituição Forças Armadas está de novo contaminada por ideias golpistas, porque isso diz muito a respeito da fragilidade da democracia brasileira.